Um rapaz foi abordado na rua e acabou caindo em um golpe, mas o que o bandido levou dele vai te deixar revoltado. Você vai conhecer agora a história do João Paulo, um cadeirante que luta para vencer na vida e quer conquistar o grande sonho de entrar para uma faculdade. Saiba na reportagem de Lucília Macedo o que aconteceu com esse rapaz. Veja. João Paulo dos Santos, mas poderia ser João Paulo Guerreiro. O jovem de 28 anos sofreu um AVC aos 21. Desde então é cadeirante, mas nada tirou dele a alegria de viver. Ele é um filho maravilhoso que Deus me deu, né? E ele sofreu muito. Isso aqui é um milagre de Deus, né? Porque ele ficou internado, ficou em coma, né? O João é bastante querido por toda a família e, olha, ele é um cara de bem com a vida. João, você tinha um sonho de ter uma cadeira motorizada e você conseguiu esse sonho? Consegui, tanto que eu lutei até conseguir. Foram seis meses de muita luta, a cadeira custava oito mil reais e você recebe um salarminho de aposentadoria? Eu recebo um salarminho. Que esse dinheiro é pra ajudar a família, então não é brincadeira pra ele juntar oito mil. Ele batalhou, fez rifa, juntou quatro mil reais e os outros quatro mil reais. Ele financiou no banco em cinco anos. Pois bem, conseguiu a cadeira dele. Só que ele estava na Avenida Goiás há cerca de três meses atrás e um espertalhão se aproximou de você. Minha cadeira quebrou a hora. Aí como eu estava na rua, eu estava sozinho, aí ele chegou em mim oferecendo ajuda, falou que era técnico, que era uma ela. Você quer que tenha, acreditei nele que era cadeirante. Ele era cadeirante e chegou um outro rapaz dando apoio, chegou em um carro, que carro? E eles levaram você pra uma casa lá na Vila Nova. Falou, ó, eu moro aqui, pode ficar tranquilo, vou consertar a sua cadeira. Só que quando você voltou lá pra pegar a cadeira, não tinha mais ninguém nesse endereço. Não tinha nem cadeira, nem ele, mas não tinha ninguém. E agora o João Paulo tá sem a cadeira e com as dívidas que ele tem que pagar até hoje. Por isso, chamou o Jornal do Meio Dia e faz um apelo pra quem encontrar essa cadeira. Eu peço assim, se ele precisa, eu também preciso. João é um deficiente cheio de sonhos. Agora quer terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Um dia desses, ele caiu na rua. É que no residencial Mundo Novo 3, em Goiânia, onde ele mora, não tem asfalto. Sabe quem avisou a família? Foi o fiel escudeiro Spike, o cão que é o xodó do João. Eu caí lá, ele ficava vindo aqui e voltava lá latindo, chamando alguém pra ir lá me socorrer. Mas não deixava eu sozinho, ele vinha aqui e voltava. Esse é meu herói. Esse é um cara do bem. Carrega no coração a alegria e uma certa ingenuidade. E o ladrão se aproveitou dessas virtudes. Mas guerreiro, ele continua otimista. E tudo que quer agora é ter a cadeira motorizada de volta, ou quem sabe, ajuda para comprar outra. Esse golpe que eu levei, eu pensei de ir para lá, que eu sou do. Aí eu cheguei até nas professoras da escola e falei, eu não vou vir mais, que eu vou me cair, eu estou sem força. Então eu peço encarecidamente que o que vocês fizerem para ele, eu creio no meu Deus, que meu Deus é fiel e retribui a cada um. Quero dizer para vocês, vocês podem andar, podem correr, então não pense em desistir não, segue frente. Ai João Paulo, você é um vencedor, você vai conseguir de volta tudo aquilo que você mais sonhou, que era uma cadeira elétrica. Agora que covardia, né? A que ponto chega a crueldade do ser humano. Vamos ajudar o João Paulo a conseguir essa cadeira de roda motorizada novamente? Você quer colaborar com ele, ele que é um grande vencedor aí? Vamos deixar aqui o banco, é o Banco Bradesco, você pode depositar qualquer quantia nessa agência que já aparece aí para você. 16 33, dígito 0, conta corrente 44 92 1, dígito 0, em nome de João Paulo M dos Santos. E você pode entrar sim em contato com ele, ligando neste número também, 992 01 8859, 992 01 8859. De repente, um empresário, dono de uma empresa de produtos ortopédicos, possa doar essa cadeira motorizada. A gente faz questão de falar o nome, registrar aqui no Jornal do Meio Dia. Claro que sim, eu tenho certeza que vai aparecer sim, eu tenho certeza também que você vai fazer depósito na conta dessa família. Fico olhando para o João Paulo aí, com esse sorriso, né gente, que ele está aí, já sofreu tanto, né? Teve um AVC, praticamente conseguiu viver de novo, né? Que esse é o mais importante, conseguiu essa cadeira com muito custo, aí de repente chegou um malandro, né? Chegou um bandido para roubar uma cadeira de roda de uma pessoa deficiente. E roubaram, levaram embora tudo que ele tinha, aí ele está fazendo esse apelo aqui no Jornal do Meio Dia, para que você aí de casa, que sempre está atento, você que tem um coração do tamanho do mundo, né? Eu quero te agradecer antecipadamente, porque eu sei que você vai ajudar. Eu tenho certeza que nós vamos, daqui a pouco, a gente vai mostrar nos próximos dias o resultado positivo dessa campanha e o João Paulo vai ter uma nova cadeira, porque é difícil, cadeirante, a gente sofre demais e essa cadeira vai resolver. É uma família pobre, né, Jorge Devar, uma casa humilde, né? A família grande, mesmo assim, todos juntos ali, dando apoio ao João Paulo, depoimento da mãe maravilhoso, o amor dela infinito por esse filho. Vamos fazer o mesmo, né? Estender esse amor e essa solidariedade ao próximo, colaborando aí com o João Paulo.